O programa Cidades do Sul especial de Arroio do Tigre vem até um local muito bacana, que tem só delícias que eu quero mostrar para vocês. Olha aí, meu colega Bial já está mostrando o que nós temos aqui à nossa frente. Torta, rocambole, sugestões de presentes, chocolates, só coisas para dar água na boca. E quem faz tudo isso é a Daiane, que está aqui comigo. Tudo bem, Daiane? Oi, Jorge, tudo bem? Fala para a gente, como é que começou o trabalho aqui como confeiteira em Arroio do Tigre? Bom, surgiu através de uma necessidade, né, de uma renda extra. E eu comecei a adquirir amor pelo que eu fazia. O que você produz aqui? Além dessas delícias que estão aqui, mais alguns outros produtos? Eu faço doces em geral, rocambole, cuca, pães, torta de festa, docinhos, sobremesas em geral. Bom, e aí tu adaptou um espaço na tua própria casa para mostrar o produto? Exatamente. Como eu já moro aqui, eu adaptei, aqui era uma garagem, né, uma vez. No início não tinha nada, foi consiclando tudo aos pouquinhos. Não tenho nada industrial ainda hoje, é tudo bem pequeno, a produção bem caseira, bem artesanal, isso aí. E você mesmo é quem produz? Eu mesmo, eu e o meu auxiliar. E para o Dia das Mães agora, vai ter alguma coisa especial? Ah, vem muita novidade, vem cesta, vem presentes, vem lembrancinhas, vem umas coisas bem legais por aí. Então, datas comemorativas, o pessoal pode ligar, agendar e levar o que há de melhor? Pode ligar, agendar, melhor ainda encomendar com antecedência, que geralmente de última hora a gente já não consegue mais atender, para poder assim atender a todo mundo. Feliz por estar em Arroz do Ticre? Muito, eu amo essa cidade, uma cidade do povo acolhedor, né, e amo o que eu faço também, sou muito feliz aqui. Que recado bacana. Daiane, aqui da Formiga Doce Confeitaria, uma delícia que você não pode deixar de experimentar. Está aí, ó, a mesa está posta. E aí, ó, a mesa está posta.